Antes de começar, os slides desta palestra estão no meu site agora. Estou dizendo isso porque há muito conteúdo e temos um curto período de tempo aqui. Vamos estudá-lo e você vai querer revisar mais tarde. Agora você sabe onde encontrá-lo. Eu tenho um livro na minha bolsa e nele desenho todos os tipos de layouts o tempo todo. É assim que eu desenho os sites. Eles começam com um pedaço de papel e eu só vou desenhar algumas coisas e eu digo, isso seria super legal. Então, alguns anos atrás eu fiz este design e quando você olha para ele, você pensa, sim, parece um design de web padrão. É bastante básico. Tem algumas coisas interessantes como as categorias e o título no topo e então você tem a imagem em destaque. E então você tem o meta-conteúdo do lado esquerdo ou direito. E então o próprio conteúdo. E você diz, sim, claro, isso é relativamente fácil de fazer. Em telas menores, eu queria fazer uma pequena alteração, mover o meta-conteúdo do próximo ao conteúdo acima da imagem em destaque. E, em telas ainda menores, quero mover a imagem em destaque acima do restante do conteúdo. E aí você diz, isso não é tão fácil. Você vê que qualquer um desses três, por conta própria, é fácil. Combinado em um site apenas com CSS e HTML. Impossível. Por que você teria que mudar a estrutura de marcação para fazer isso funcionar com ferramentas de layout antigas? Então, em vez disso, você teria que ir com JavaScript e mudar tudo, o que não é ótimo, porque então você mudaria tudo e não deveria ser assim. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma maneira totalmente nova de pensar sobre layouts na web. E essa maneira totalmente nova de pensar sobre layouts realmente vai mudar a forma como projetamos sites daqui em diante. Não estou falando sobre tecnologias emergentes que virão daqui a dois ou três anos. Estou falando sobre tecnologias que estão aqui hoje e você precisa começar a usar hoje. É chamado de Grade CSS. Sou Martin Hendrickson e vamos começar. Então, só para provar que não estou inventando nada, este é o layout que desenhei construído puramente em HTML e CSS, e WordPress, rodando em um navegador hoje. E todas as coisas que você viu estão realmente acontecendo, além de um monte de outras coisas. Este site que você está vendo aqui é o meu site. Então, se você for ao modus.com, pegar a lateral do seu navegador e começar a fazer isso, você verá o conteúdo pulando na página e seu cérebro vai dizer, há algum JavaScript acontecendo aqui, ou pode ser bootstra. Não. É apenas CSS simples e puro, e na verdade o HTML por trás dele é mais limpo do que qualquer HTML que você já viu no WordPress antes deste ponto. Então, em vez de examinar todo o tema do WordPress, o que vai demorar muito, decidi fazer um exemplo um pouco mais simples. Fiz esta pequena página para a sala em que estamos. Esta é a faixa de palestrantes de hoje. E quando você olhar para ele, quero que pense em como você faria esse layout usando apenas HTML e CSS. Sem frameworks, nada mais. Basta olhar por um segundo e pensar, como eu marcaria tudo isso? Está aqui. Então, primeiro você provavelmente vai fazer algo como desenhar caixas ao redor do item principal. Aqui temos algum tipo de cabeçalho, e há uma grande seção ao lado com todo o conteúdo, e, do outro lado, há um logotipo e outras coisas da barra lateral. Bom, então temos essas caixas e vamos marcá-las em HTML. Então, como temos que definir isso, precisamos começar a agrupar os elementos. Portanto, abaixo do cabeçalho principal, há muito conteúdo. Mas o conteúdo é exibido em duas colunas, então precisamos colocar uma caixa ao redor delas para que possamos fluir para cima e da esquerda para a direita ou você pode usar fleques para colocá-las à esquerda e à direita. Então, na barra lateral, temos outro agrupamento de conteúdo, e como estamos flutuando, precisamos colocar uma caixa ao redor disso. E então, dentro da própria barra lateral, há mais duas peças de conteúdo que a caixa precisa para envolvê-las. Então acabamos com algo assim. As seções azuis são marcações semânticas, coisas que são necessárias para o documento funcionar. Este é o conteúdo real. As seções vermelhas são caixas que desenhamos ao redor do conteúdo apenas para dizer isso é uma coisa que irá ao lado de outra coisa e essa é outra coisa que irá ao lado de outra coisa. E você pode ver que a marcação está cheia dessas coisas. Quando você começa a olhar responsivamente, fica super complicado. Porque neste layout responsivo você vê aquela coisa, a caixa preta que está na barra lateral, que é na verdade o cabeçalho. E esta é a pequena caixa no lado direito que contém algumas informações de endereço, que na verdade é o rodapé. E em uma tela móvel a estrutura semântica é como deveria ser, no outro extremo da escala, tudo foi movido. E aí você diz, eu posso fazer isso, Bootstrap é meu amigo, está tudo bem. O problema é o que o Bootstrap faz para consertar isso, e todos os outros frameworks, é pegar o HTML e aplicar um pouco de JavaScript, e move o HTML pelo documento para fazer essas coisas funcionarem. Isso significa que, por questões de acessibilidade, todo o documento agora está desordenado, o que não é bom. Também significa que estamos usando tecnologias externas para fazer algo que deve funcionar por conta própria. O problema é, os layouts da web, da maneira como fazemos desde o início do tempo da web, sempre foram quebrados, e tudo o que temos feito nesse tempo todo é refinar como quebramos o layout. Começamos com tabelas, depois tivemos frames, depois floaty clears, então tivemos Flexbox, e tudo isso está tentando resolver esse problema fundamental, que é um documento da web. HTML começa na parte superior e termina na parte inferior, e sempre que quiser colocar algo próximo a outra coisa, você terá que quebrar o documento de alguma forma. Considere este exemplo super simples, você tem uma caixa e duas caixas dentro. Layout de duas colunas. Simples, certo. Deveria ser. Bem, se você olhar apenas para a marcação, é isso que você obtém, apenas duas caixas, uma abaixo da outra, com uma caixa ao redor delas. Então para colocá-los próximos um do outro deve usar float, um item à esquerda e outro item à direita. E então a caixa que o seca se fecha porque, é claro, você está flutuando o conteúdo, está puxando para fora da estrutura do documento. Para consertar isso, você deve introduzir uma correção clear, um conteúdo vazio que você coloca no canto inferior apenas com o propósito de fazer com que a caixa envolva o conteúdo novamente. E aí você diz, bom, agora temos ferramentas melhores. Temos Flexbox. E é verdade, o Flexbox resolve esse problema, mas se eu torná-lo apenas um elemento mais complicado, o Flexbox não nos ajuda mais. Por que agora não podemos dizer, coloque o conteúdo, duas outras peças ao lado da outra, do que uma não? O Flexbox tentará tratar todos os três como a mesma coisa, porque o Flexbox funciona em uma direção, horizontal ou vertical. Então agora temos que introduzir uma caixa extra e dizer, você pode aplicar flex nessa coisa de container ao lado da outra coisa e depois dentro do container colocaremos duas coisas embaixo uma da outra. Este é um hack, não é assim que deveria ser, é realmente um hack. É assim que projetamos sites hoje. Nós trapaceamos. Construímos um monte de coisas extras apenas para fazer nossos layouts funcionarem. É uma loucura. Se você pensar sobre isso, é totalmente louco. Float e Flex nos forçaram a colocar conteúdo extra em nosso HTML com o único propósito de layouts, o que vai contra tudo o que aprendemos sobre como construir sites. É assim que são os layouts também. É assim que temos que fazer as coisas. Bem, é hoje que você vai mudar tudo isso. Antes de entrar no assunto, considere a aparência da web agora. Este é o Bootstrap, a documentação oficial, que ensina como fazer um layout com duas colunas. Veja o HTML, veja quantos divs alinhados são necessários para fazer isso funcionar. Este é o criador de temas do WordPress mais algum tipo de plugin de layouts de página. Posso dizer, olhando para este HTML, tudo isso gera uma caixa, com algum conteúdo nela, mas é necessário porque temos que fazer tudo isso com float e clear e alinhando e alinhando e alinhando e alinhando e alinhando. E se não tivéssemos jogar fora toda aquela bagagem extra, tendo apenas a marcação semântica e nada mais, e então resolvendo os problemas de layout em CSS de uma forma limpa e simples, em vez deste layout, teríamos isso, que é mais fácil de ler, faz muito mais sentido. E se não tivéssemos que fazer mais todas essas coisas malucas? Se você olhar meu exemplo, os itens azuis são os que importam, os vermelhos não. Mas mesmo se eu retirar os itens vermelhos, a estrutura deste documento ainda não faz sentido. Temos um título, depois temos um principal, depois temos um cabeçalho, temos uma barra e depois temos um rodapé. Se eu retirar todo o trabalho extra e reorganizar o documento, de repente faz muito mais sentido do ponto de vista semântico. Cabeçalho, H1, principal, barra, rodapé. O problema é, até agora, todas as nossas ferramentas de layout eram de conteúdo externo e unidimensionais, o que significa que você aplica um layout a um item individual e então tem que relacionar esse item a outras coisas. O que precisamos é de um layout bidimensional que funcione no layout, e é isso que a grade CSS nos dá. Então, ao invés de fazer todo aquele negócio de caixas que estávamos falando antes, e se começarmos dizendo, aqui está o que queremos, vamos aplicar uma grade a isso, assim como faria no design, desenhe uma grade no topo e diga, vamos colocar conteúdo nesta grade. Então você tem sua marcação semântica, então você simplesmente pega cada item, o cabeçalho, o H1, o principal, a barra lateral e o rodapé, e você os coloca no documento. Isso faz sentido. De repente, você sabe aquela coisa com o cara com as cortinas que todo mundo compartilha na internet o tempo todo. É assim que todas as cortinas funcionam. Isso funciona perfeitamente. Vá para a CodePen. Este exemplo é um site ativo. Todas as capturas de tela são do site. Todo o conteúdo é reestruturado da maneira que deveria. Você pode brincar com isso. Você pode ver exatamente o que está acontecendo. E a parte mais maluca é, quando você lê o código, você fica tipo, eu entendo o que está acontecendo aqui, eu nem preciso entender o grid CSS, eu posso realmente ver como isso funciona. Me disseram que ouvir minhas palestras pode ser um pouco como tentar segurar uma mangueira de incêndio às vezes. Então, decidi tentar estruturar isso de forma que seja mais como amarrar mangueiras de incêndio em uma plataforma, e então voar, certo? Mas isso significa que preciso de sua atenção absoluta. Vou esmagar algumas coisas aqui, mas vai ser bom e rápido. Ok. Portanto, prepare-se, fique firme. A grade CSS precisa de uma nova terminologia, então temos grid container, grid item, grid line, grid cell, grid track, grid área, grid gap. Portanto, um container de grade é qualquer container em seu documento no qual você cria uma grade dentro. Você faz isso simplesmente declarando a grade de exibição. Você pode fazer isso com quantos elementos quiser na página, não importa. Um item de grade é qualquer descendente direto de um container de grade. Portanto, se você criar uma grade, qualquer descendente direto se torna automaticamente um item da grade que é colocado dentro da grade, mas apenas o descendente de primeiro nível, assim como é com o Flexbox. Uma linha de grade é qualquer uma das linhas que você desenha dentro da grade, horizontal ou vertical. As linhas da grade são numeradas por padrão, então a primeira borda da grade, tanto vertical quanto horizontal tem a linha número 1, e então você apenas conta as 2, 3, 4, 5, 6, e a última tem o último número. A célula da grade é qualquer célula dentro da grade. Uma área de grade é qualquer área retangular definida dentro da grade que cobre mais de uma célula. Uma trilha de grade é uma trilha horizontal ou vertical, portanto, uma linha ou coluna. E uma lacuna de grade é o espaço entre cada uma das células, se você decidir adicionar, basicamente, espaçamentos. Você entendeu? Bom, não se preocupe. Esses slides estão online, você pode vê-los mais tarde. E isso vai se tornar parte do seu vocabulário de qualquer maneira. Então, em poucas palavras, a grade CSS, como realmente funciona, como a aplicamos hoje. Número 1, defina uma grade em um elemento onde você deseja que uma grade apareça. Número 2, coloque os itens dentro da grade onde deseja que apareçam. Número 3, faça a paz mundial. Isso é tudo o que há para fazer. Com o que se parece? Bem, aqui está meu exemplo. Esta é a marcação semântica sem CSS aplicada, exceto para cores. Então começamos pegando apenas o container do site, que é o container que envolve tudo, e declaramos a grade de exibição. Portanto, agora temos uma grade. Em seguida, decidimos quantas colunas e quantas linhas queremos, e vou fazer isso usando colunas de modelo de grade e linhas de modelo de grade. E aqui o que fazemos é dizer, a distância da borda da grade até a primeira linha, esse é o primeiro valor, então a distância para o próximo é o próximo valor e assim por diante e assim por diante. Então você está declarando a largura entre cada uma das linhas e então outra linha é desenhada. Isso vem com novos recursos, como FR, ou fração, o valor, que permite dizer pegue uma fração do espaço disponível, em seguida, coloque uma linha lá. Assim, você pode fazer um layout verdadeiramente dinâmico. faça o mesmo com as linhas, é só declarar uma lista onde deseja que as linhas apareçam e elas aparecerão automaticamente. Depois de desenhar linhas, você tem células e seu navegador coloca automaticamente todos os descendentes diretos do elemento de grade nessas células, do canto superior esquerdo ao canto inferior direito. Então, para cada elemento individual, você pode, se quiser, declarar uma coluna de grade e uma propriedade de linha de grade e dizer, eu quero que este elemento apareça da linha da coluna 2 à linha da coluna 4 e da linha 2 à linha 3. Isso significa que você literalmente encontra a linha da coluna 2 e a linha da coluna 4 e coloca o conteúdo entre essas duas linhas. E aqui você vê do que estou falando. Estamos fazendo layout. Então criamos o layout primeiro e apenas despejamos o conteúdo onde queremos que apareça. Quando você olha para isso, você percebe. Há todas essas novas coisas que você pode fazer. Como, por exemplo, criar um espaço em branco real em um layout. Você pode simplesmente escolher não preencher as células. Então você tem um espaço em branco. Não há necessidade de espaço ou algo assim. Depois de saber disso, você pode colocar qualquer um dos seus elementos em qualquer lugar que desejar na grade. Parece promissor, certo? Mas, você tem que fazer todas essas coisas de contagem e manter o controle dos números das linhas e se for o responsável por continuar mudando a grade. Fica meio maluco. No meu layout, movo os elementos, principalmente o cabeçalho do rodapé. Acompanhar os números seria uma dor, e, para ser justo, você pode dar um nome a cada uma das linhas da trilha e referir-se a elas pelo nome em vez do número. Mas isso ainda é muita coisa com que lhe dá. Portanto, temos esta nova propriedade chamada de áreas de modelo de grade. E a área do modelo de grade é louca. É quase como um ASCII. Você declara a área do modelo de grade e depois escreve cada uma das células em sua grade e diz, qual é o nome desta célula? Por exemplo, aqui eu tenho as três células no topo são title, 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 e então temos main, header, header, e main, sidebar, footer. Em seguida, você usa a propriedade da área da grade em itens fila individuais e apenas declara o nome da área que deseja que o elemento apareça. Então, se você disser grid-area, header, o elemento vai para a área do cabeçalho. Se você disser grid-area, title, ele irá para a área do título. E isso nos permite fazer webdesign responsivo louco. Porque isso significa que, em vez de fazer um monte de coisas malucas, tudo o que você precisa fazer é mudar as áreas do modelo da grade e então os itens que você já disse. Isso vai na área do título. Isso vai na área do cabeçalho. Vamos apenas nos mover na grade. Assim, seu código responsivo e sua colocação de mídia se tornam muito, muito simples e qualquer pessoa que ler esse código pode ver. Ok. Então temos uma grade que tem duas colunas e então colocamos o título e o título e o principal e o cabeçalho e a barra principal e lateral. E quando a tela fica mais larga, temos três colunas e aqui temos o título. Título. Cabeçalho. Cabeçalho principal. O CSS realmente declara visivelmente o que está acontecendo. Tudo simplesmente funciona. Este é o ponto onde seu cérebro vai começar a funcionar como o que está acontecendo. Isso ainda não faz sentido. E acredite em mim, estou trabalhando nisso há mais de um ano. Cada vez que me sento e faço um novo layout de grade, meu cérebro fica me dizendo para fazer as coisas da maneira antiga e tenho que continuar jogando meu cérebro fora e substituindo-o por um novo. Veja, meu filho está andando lá atrás fazendo barulho. Quando ele crescer não vai pensar como eu. E vai ficar tipo, isso é super simples. E então eu vou contar a ele sobre floats e clears e ele vai ficar tipo, por que você faria assim? Isso é tão louco. Há também uma coisinha estranha chamada grades alinhadas. Agora, na especificação de grade original de alguns anos atrás, você tem a capacidade de criar uma grade, em seguida, fazer com que um elemento dentro dela rei das grades, então teríamos consistência. Isso nunca aconteceu em navegadores. Então, em vez disso, declaramos várias grades uma dentro da outra. Mas isso bom. Por que então você pode dizer que tem uma grade de layout geral, certo? Layout de meu cabeçalho, meu rodapé, minha barra lateral e assim por diante. Então você pode ter uma subgrida apenas para o conteúdo principal. E você pode até ter uma grade dentro dessa grade antes de qualquer outra coisa. E você tem controle detalhado sobre cada componente em seu layout. E como você sabe que a nova tendência em web design é trabalhar no nível do componente? Bem, vamos permitir que você trabalhe literalmente no nível do componente. E isso significa, por exemplo, que se você estiver criando um tema WordPress, poderá criar grades de conteúdo individuais para tipos de conteúdo individuais. Portanto, se você aplicar uma determinada classe a qualquer elemento, poderá alterar a grade completamente usando o CSS puro, sem modelos sofisticados e PHP maluco. Apenas use CSS. Mas navegadores mais antigos, este é o maior argumento absoluto contra a grade CSS. Em primeiro lugar, todos os navegadores modernos suportam grade CSS agora. Só há um problema, mas tratarei disso em um segundo. Antes de chegarmos a isso, há também a questão, acho que é muito cedo, essa é uma tecnologia emergente, ainda não está madura. É verdade que é uma tecnologia emergente, mas você sabe, pequenos sites como o New York Times já fizeram e começaram a usá-los. Então eu diria que qualquer cliente pode ser incentivado a aceitar. É algo que podemos fazer hoje. Mas há dois elefantes na sala, certo? Então você tem esses. São sempre essas coisas que não funcionam da maneira que queremos. Então temos o Internet Explorer 10 e 11 e temos o Edge que não está seguindo as especificações exatamente. Justiça seja feita. Se não fosse pelo Internet Explorer 10 não teríamos grade CSS. A grade CSS foi inventada para o Internet Explorer 10. E a razão pela qual esses dois navegadores estão ficando para trás é porque os outros navegadores decidiram mudar a especificação, mas a especificação é embutida no Windows. Então a Microsoft tem que atualizar todos os seus sistemas operacionais para fazer isso pegar. No entanto, o Edge está provavelmente há algumas semanas de obter suporte total de grade CSS. E vou mostrar como criar compatibilidade retroativa adequada para todos os outros navegadores. Há outra coisa que não tem nada a ver com a grade CSS que é chamada de consulta de recurso, que podemos usar agora para perguntar ao navegador, você suporta esta grade, ou esta propriedade CSS, e podemos usar isso para testar ou não, o suporte a grade do navegador. A prática recomendada canônica é perguntar se há suporte à exibição de grade, funciona exatamente como uma consulta de mídia. Então, se disser sim, executamos o código dentro dela. O problema é que o Edge suporta a grade, mas suporta a especificação errada. Então, se você está testando o suporte da grade no Edge, teste algo que o Edge não suporta dentro da especificação da grade, por exemplo, a área da grade automática. Então o Edge não tentará executar a grade. Minha recomendação aqui é servir a experiência móvel em todos os navegadores que não suportam grade. E é aqui que as pessoas caem do cavalo. É como, espere, O que? Isso significa que o site não terá a mesma aparência em todos os navegadores. É exatamente isso. A questão é, será que fazemos web design responsivo há 10 anos? Não, nós não fazemos. Temos feito web design responsivo desde 2010. E aí estabelecemos toda uma linguagem em torno de não servir a mesma experiência em todos os navegadores. Porque em um navegador móvel, o site parece totalmente diferente do que em um navegador grande para desktop. Não há nenhuma razão real para que um site deva ter a mesma aparência em todos os navegadores, exceto que sempre dizemos que sim. Portanto, podemos mudar nossa metodologia em torno disso, fazendo com que tudo pareça igual em todos os navegadores. Isso é um mau hábito. Devemos fazer com que as coisas tenham a melhor aparência possível em qualquer navegador compatível. O web design responsivo nos permite fazer isso. Só precisamos migrar de não apenas dizer web design responsivo é sobre a largura da tela, para também dizer podemos torná-lo responsivo ao tipo de navegador. Layout móvel primeiro funciona bem em todos os navegadores. Se você não acredita em mim, dê uma olhada na versão móvel da Wikipedia em seu navegador de desktop e você nunca mais usará a Wikipedia normal. A versão móvel em um navegador de desktop é muito melhor. Não entendo por que eles simplesmente não avançam. Este é um aprimoramento progressivo. Esta é nossa responsabilidade. Aprimoramos progressivamente a web, porque se não o fizermos, ficaremos presos no passado para sempre. Uma abordagem prática para a grade CSS agora, para que você possa usá-la quando sair desta sala. Primeiro, crie layouts móveis acessíveis sem grade, que é a sua linha de base. Portanto, faça com que funcione em um telefone celular, certifique-se de que ainda funcione quando estiver em uma tela widescreen. Em seguida, use o primeiro layout móvel como alternativa para que, se tudo der errado, o dispositivo móvel funcione primeiro. Em seguida, use arroba suportes para detectar suporte de grade no ponto apropriado, e quando tudo começar a parecer estranho, adicione uma grade e continue aumentando a largura da tela. Adicione outra grade e outra grade em outra grade, porque as pessoas têm telas mais ou menos assim dessa largura agora. Então eu preciso levar isso em consideração. Se não acredita, vá para a casa do meu irmão. Ele tem uma tela ridiculamente enorme. Lembra do layout que desenhei? Isso era impossível. Para você aplicar uma grade a ele, é algo que faz sentido e simplesmente funciona, e é um layout que está no novo tema do meu site, e você pode conferir no GitHub e colocá-lo no seu próprio site. Seu caminho para a grade CSS começa aqui, hoje, agora. Número 1. Use o Firefox ao desenvolver, porque o Firefox tem um inspetor de grade. Portanto, sempre que você descobrir um elemento que tem grade, há um pequeno botão de hashtag que deveria se parecer com uma grade. Se você clicar nele no inspetor, as linhas de grade aparecerão no seu navegador. Você pode realmente ver a grade enquanto trabalha com ela. Tenho certeza que os outros navegadores irão acompanhar, mas agora o Firefox tem isso. Segundo, Raquel Endrill tem um site chamado Grid by Example. Isso é basicamente doutrina. Raquel Endrill é a razão pela qual temos grade CSS nos navegadores hoje. Ela tem trabalhado por anos e anos e anos e ela documentou absolutamente tudo. Para saber como funciona, vai em Grid by Example. A maioria das pequenas redes de desenvolvedores tem toneladas de documentação, a maioria escrita por Raquel Endrill ou Jean Simons. É um ótimo recurso, pois documenta cada propriedade e tudo o que está acontecendo. CSS Tricks tem um guia completo para grade CSS que é igual ao guia completo para Flexbox, que também tem o mesmo conteúdo novamente. Com, meu novo tema, que está rodando no meu site, está no GitHub e você pode conferir. Desmonte, envie por request, reclame da falta de internacionalização. O que você notará é que a grade CSS respeita a direção do texto, então não há estilo RTL, porque com a grade CSS você não precisa mais dele. Eu escrevi um artigo sobre isso, que saiu na Smash Magazine ontem chamado Construindo um layout de grade CSS pronto para a produção hoje, que cobre o que eu falei aqui. Vá para onde você quiser. Vá onde você quer que a web vá e o resto seguirá. Nós, nesta sala, controlamos uma grande porcentagem da web, e se todos nós adotarmos o CSS, sairmos agora e fizermos isso corretamente, a web seguirá. Este é o escritório do LinkedIn que voa ocasionalmente. Eles construíram um novo prédio e colocaram um enorme pedaço de grama bem na frente da entrada. Se você olhar a imagem, tem um prédio, então todo mundo anda assim, e eu vi um pedaço de grama. Esta foi tirada no primeiro dia. Isso é uma loucura. Quem desenhou isso não estava pensando no usuário final. Comecei a andar pela grama e estava andando na grama por algumas horas para fazer um caminho. E então, alguns meses depois, alguém me enviou esta foto. E então, uma semana atrás, alguém me enviou esta foto. Se você pavimentar caminhos para vacas, ou seja, andar onde deseja que tudo esteja à frente, eventualmente alguém coloca pedras de pavimentação. Portanto, designers na sala, grade CSS significa que você pode finalmente usar sistemas de grade adequados em seu design. Isso também significa que projetar para o navegador agora é realmente fácil. Desenvolvedores de temas, comece a usar CSS Grid hoje em todo o seu trabalho, mesmo que isso signifique fornecer fallbacks completos para tudo o que você faz. Tenho links para isso se quiser falar comigo mais tarde. Pessoal do framework, a grade CSS cura suas divitites, então você deve tomar uma vacina forte agora. Construtores de páginas, este é o momento decisivo. A grade CSS mais Gutenberg e WordPress significa que a maior parte do que os criadores de páginas fazem será tratada dentro do próprio WordPress. Se estiver construindo um construtor de páginas, você precisa controlar as especificações e descobrir como elas se encaixam em seu modelo de negócios. Seja responsável, pois o CSS Grid permite que você mexa na ordem da estrutura do seu conteúdo e pode tornar tudo inacessível. Então use para o bem. Construa a web que você deseja ver e repita depois de mim. Torne-o acessível. Torne-o extravagante. E certifique-se de que a extravagância não prejudique a acessibilidade. Ah, vamos lá. Levante-se. Todos vocês, levante-se. Vamos. Cada um de vocês se levante. Este é o seu mantra, certo? Número 1. O que? Número 2. Número 3. Muito obrigado. 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 Obrigado.